E o vídeo de hoje nós vamos passar pelo centro comercial da cidade que é considerada o centro comercial mais barato da Bahia O comércio de Santo Antônio de Jesus Estamos chegando aqui pela BR-101 em direção à cidade de Santo Antônio de Jesus que está lá no horizonte É uma cidade que cresceu bastante as margens da BR-101 Fica perto de Valença, perto de Nazaré, perto de Feira de Santana, nem tão perto de Feira de Santana Fala, Manu! Olá, meu povo! Hoje estamos em outra cidade, né? Que a gente só estava gravando as ruas de Valença Hoje estamos em Santo Antônio de Jesus Muita gente da nossa cidade de Valença vem pra aqui também fazer compras Exatamente Médico, compras Principalmente centro médico, né? Que Santo Antônio de Jesus tem grandes redes E o objetivo de hoje é dar uma volta pelo centro de Santo Antônio de Jesus Não vamos passar pelos bairros ainda Vamos fazer esses bairros mais adiante Porque também vamos fazer as outras cidades aqui da região Do lado do Recôncavo, né? Santo Antônio, Laje, Mutuípe, aquela ali... Muniz Ferreira, né? Que está bonitinha aquela cidade e tal E depois vamos lá pra Amargosa e por aí vai, né? Que são as cidades mais distantes aqui do centro Do centro, quer dizer, mais distantes do litoral E vamos fazer esses vídeos contando um pouco dessas cidades pra você Mostrando como é que está a via, como é que estão as ruas Hoje é um dia de segunda, é? Hoje é segunda-feira De março de 22 Isso Então, dia útil Início de mês Início de mês, né? Já reparou que todo início de mês é fim de mês também, né? É, também Só porque está terminando um, começando outro E aí, vamos lá Vamos mostrar algumas coisas aqui pra você Tentar fazer isso aí no máximo em até 30 minutos Pra que o vídeo não fique muito longo É, vou adiantar esse ponto aqui da BR-101 Pra você já pegar já dentro da cidade, certo? Aqui é a chegada de Santo Antônio de Azuis Uma das chegadas, né? Quem vem por... Pela BR É, quem vem pela BR Do lado de Tancredo Neves Mensagela Guimarães E o truncamento de Valença Isso É, nesse sentido aqui É o sentido É, vamos dizer, Itabuna-Salvador Itabuna-Feira Pronto E estamos cá Tá ali, aqui em Santo Antônio de Jesus Tem a UFRB A Universidade Federal do Recôncavo Que é um braço da UFBA, né? Tem curso de medicina aqui, né? Em Santo Antônio Tem, tem o Neve também Saímos aqui da BR-101 À direita, né? Chegando, entrando Na cidade de Santo Antônio de Jesus Santo Antônio de Jesus, Bahia Tem uma placa ali, ó Bem-vindo a Santo Antônio de Jesus Shopping, biblioteca, prefeitura, estádio municipal E essa tosse é o que, moleque? Falta de água Falta de água Ah, pois Bom, quando você chega a Santo Antônio de Jesus Pela BR-101 No sentido Itabuna-Salvador Entrando à sua direita A primeira coisa que você vai ver logo no início Muito É o que, Manu? Loja Voltada a carro Oficina mecânica Isso aí Muita oficina mecânica É loja de tudo que você imaginar É de pneu É de conserto É de moto É de caminhão É de não sei o que lá E tudo mais, rapá E ali, aquele prédio verdão Que está ali, ó É a Localiza Localiza pode ser um parceiro nosso Pelo menos o carro que a gente usa É da Localiza Está aí a Localiza Santo Antônio de Jesus Logo na chegada Tem também os seminovos aqui Não vou parar aí não Porque ele não está pagando o patrocínio dessa vez Se não entrar Fazer um roteiro aí Viu? Pessoal da Localiza Estamos com o seu carro Mas vocês não patrocinam, né? Está na hora de patrocinar Se não a gente vai procurar a movida Estou logo avisando Hum, estou não Fica aí Centrão de Santo Antônio de Jesus Aqui, logo depois da entrada Você já encontra de cara Um shopping Já está aí, bem grande aí na sua tela Esse negócio vermelho aí Essa parede vermelha É o Shopping Itaguari Shopping Itaguari Tem cinema também Tem, tem Não vamos entrar não Vamos passar só pelo centro Mas tem um atacadão do outro lado A cidade continua A cidade tem ruas largas, né? Sempre teve Santo Antônio de Jesus se desenvolve Em uma velocidade impressionante Está lá Shopping Itaguari hoje tem Onde fica também o saque, né? Pode ir lá para fazer serviço do saque Tem a receita Receita Federal Tem muitas clínicas também Isso E pode fazer serviços também Cadê a seta, cidadão? Vamos lá Aqui a chegada de Santo Antônio de Jesus Não me pergunte nome de rua Pronto Praça Pirajá Tem uma placa ali Aqui a Praça Pirajá Acho que é uma biblioteca, né? É, é uma biblioteca, né? Não deu para o pessoal ver Mas tem um formato de castelo A Praça Pirajá Que fica aqui ao lado Do batalhão do Do Corpo de Bombeiros De Santo Antônio de Jesus Que também fica ao lado Esse vermelho aí que você está vendo É o comando aqui dos bombeiros Que fica ao lado Da Câmara Da Prefeitura Municipal Isso Certo? Aqui assim Se pegar fogo na Prefeitura O Corpo de Bombeiros Já está do lado Então a Câmara de Vereadores Já fica um pouco longe Diferente de outras cidades Que a gente vê Que a Câmara fica do lado Da Prefeitura Enfim Mas aqui é um pouco mais longe Avenida Acho que aqui é a Avenida Antônio José Gorgonho De Araújo Não sei Eu acho Eu estou sabendo mais de coisas Do que Muita gente que mora para aqui Não tenho certeza não Mas eu acho que aqui é Acho que ele já foi prefeito Da cidade Essa pracinha aí Essa avenidazinha no meio Legal Ah Pronto É tudo errado Avenida O Cicino P de Queiroz É aqui Vamos no centro, né? Vamos para o centro Deixa eu entrar aí, moço Motorista Motorista Vamos lá Aqui tem uma galeria também Que o pessoal vê muito aqui Nessa rua aí Tá embaçado isso aí não, né? Tá tudo bem É o som Centro de Santo Antônio de Jesus Um comércio bastante vivo Bastante movimentado Santo Antônio de Jesus, gente Não tem praia A praia de Santo Antônio de Jesus É Guaibim Que fica em Valença A uns 40, 60 km daqui Mais ou menos E se você quiser ver vídeo do Guaibim Vá lá No nosso canal Tem vídeo do Guaibim Então Você que é de Santo Antônio de Jesus Que tá vendo o vídeo agora Tem um vídeo no canal Aqui do Pense Aí Por Aí Do Guaibim Antes da enchente Depois da enchente Na enchente Pra você saber lá Como é que tá Guaibim Nesse momento Não se esqueça de se inscrever no canal Do Pense Aí Acesse o nosso site Encontrando Santo Antônio de Jesus O Centro Inscreva-se no canal Do Pense Aí Aqui é Santo Antônio de Jesus Tem um slogan Que usam pra aqui Que não é só o comércio mais barato da Bahia Eu não tô lembrado Tem um nome que dão Você tá lembrado, Manuela? Não lembro, não Vamos virar aqui Depois a gente vai na feira Aham Aqui é O centro Como é o nome dessa praça? Também não sei Praça São Mateus Praça São Mateus? Isso aí eu sei É praça São Mateus? É É, tá Loja Santo Antônio aí Grandona, né Que leva o nome da cidade Tem várias cidades Pelo menos Valença também tem, né Valença tem Uma loja dessa aí Loja Santo Antônio E o Antônios Imperial Hotel Que é um hotel antigo Que também é do grupo Que é do grupo, né Santo Antônio Antônio, tá tudo certo É Um hotel Que normalmente acontece Eu já fui aí em palestras, né Já vi palestras aí e tal Também Já teve umas duas aí Eventos que aconteciam Na época que acontecia Essa praça aqui Eles fizeram Não dá pra mostrar aqui Ah, tá bem bonitinho Eles botaram um coraçãozinho Dizendo Eu amo Saje Saje é a forma carinhosa Que se chama de Santo Antônio De Jesus Um nome muito grande Então A galera prefere Botar logo Saje Pronto Ah, tô Vou em Saje Vou em Saje Deixa eu dar uma volta Aqui na praça Tá bem arrumadinha Tá bonitinha Da última vez que a gente veio aqui Não tava não Agora tá Cadê? Tem parquinho Na praça Legal Praça tá reformada Tá bonitinha Dá um salve aí Pro prefeito De Santo Antônio De Jesus No ano de 2022 Pode ser que a pessoa Tenha assinu isso em 2026 Se já seja outro prefeito Mas em 2022 O prefeito Deu um grau aqui Na praça Como é o nome? Manu O que eu saiba é São Mateus Só falta não ser Praça São Mateus Pronto Mas acho que é isso mesmo O que o pessoal sempre falava Dessa praça É por causa da loja São Antônio Aí você sabe que é na praça São Mateus Tá bom Tomara que seja É Isso aí Mas se não for Fica sem sendo Alguém corrige É Isso mesmo Não dá pra ir direto não Mulher A mulher mandou ir direto Se for direto Vai na contramão Doja Então vai ter que entrar em outra rua Vamos Passar por outra rua A gente passa Já passou por aqui Passar novamente Travês Como diz o outro E aqui em São Antônio Você acha a loja de tudo Diferente Da cidade onde a gente mora Aqui tem um comércio Bem maior Muitas lojas As cidades vizinhas Todas as cidades vizinhas Aqui em torno de Santo Antônio de Jesus Parece que assim Santo Antônio Vamos lá Se fosse um bairro Santo Antônio A cidade seria o shopping Desse bairro Chamado região Costa do Dendê E região Válido de Crissá Então Recôncavo Então tudo vem pra Santo Antônio de Jesus Tudo Como você falou Médio Precisa de médico Santo Antônio de Jesus Precisa de roupa Aqui tem roupa Estofado Calçado E eles mantém isso Muito ativo Eles dizem O comércio Mais barato Da Bahia Eu não sei se é o mais barato Da Bahia Até porque eu não fiz Não viajei a Bahia toda Comparando preço De nada pra saber Mas só o fato De eles usarem isso Como slogan Essa afirmação O tempo todo Já leva as pessoas A terem essa ideia De que sim É o comércio Mais barato da Bahia A feira é pra cá A gente não vai na feira ainda não Vai dar outra volta aqui Mostrar o centrão Do Santo Antônio Tem que mostrar o outro lado Do shopping A questão aqui Ciro Que tem Como falei Tem muita Clínica E as pessoas Principalmente da cidade Onde a gente mora Vem pra cá Por conta das especialidades Que aqui tem E não tem Na nossa cidade Então Aqui tem uma variedade Enorme de clínicas E hospitais Tanto Particular Quanto Pública Então Fica mais fácil As pessoas virem Pra cidade aqui Pra Santo Antônio de Jesus Passagem Passagem É porque Tá na beira da BR Então tudo passa por aqui O cara Vem pra Vai pra Salvador Rapidinho Bem mais rápido Do que qualquer outra cidade aqui Que ele resolva Seguir caminho Que é pro interior Depois a gente vai fazer Feira de Santana Feira de Santana É um comércio Gigantão Grandão Vamos fazer o contorno aqui Aqui também tem Grandes agências De publicidade Que inclusive Cantores Vem Aqui São contratados Pelas agências Aqui Pra fazer propagandas De Empresas de outras cidades Do estado Eu quero saber Quem é o prefeito Santo Antônio Tá arrumadinha a cidade Você tá percebendo Olha só A pracinha Olha e a gasolina aqui 6,89 6,89 6,89 Será que eu tô Botaram errado Acho que você viu álcool Não Tá escrito gasolina Não vi não Lá na cidade Tá quase 10 reais O prefeito aqui Não sei Pelo menos nesse ponto Que a gente tá passando Tá dando gosto Não tem buraco Olha só Tudo asfaltado Bastante arborizado Sinalização funcionando bem É O nome do prefeito Alguma coisa da Alina Eu esqueci agora É É Que é o irmão Do cara lá da Rio Mar Da Rio Mar de Valência Bom, vamos ver se Se a cidade toda Você que é de Santo Antônio Bom, aqui é a Avenida Barros e Almeida Do bairro São Benedito Na verdade Sei lá Eu acho que pra lá É a Avenida Barros e Almeida Aqui tudo Eu sei Não sei Você que mora aqui Que sabe A seta tá pra lá Tá pra onde? A Avenida Barros e Almeida É do lado Isso Direto é centro Isso A gente vai passar Pelo outro lado do shopping Ah Curiosidade Santo Antônio de Jesus Tem um cemitério No centro da cidade Verdade Sabia? Do lado do shopping Rapaz O cara vai no shopping Morreu Já tá ali do lado Então tem um cemitério Do ladinho da cidade E É curioso Que tem O hospital E o cemitério também Do lado Um do lado do outro Interessante Que o cortejo O pessoal sai andando Ali do velório E já vai pra lá Então Santo Antônio de Jesus Suas curiosidades Obviamente o nome da cidade Santo Antônio de Jesus É do nome do próprio santo Santo Antônio As curiosidades de Santo Antônio Se você conhece alguma Se é morador Antigo Me conte aqui nos comentários Não se esqueça de deixar seu comentário E fazer sua inscrição no canal É muito importante Porque você vai dizer pro YouTube Que esse conteúdo Foi legal Que foi relevante Não só dá um curtir Eu sei que você já deu seu curtir Já deu seu like Mas procura o botão aí Onde tem escrito Inscreva-se E Clica nele Clica nele Sabe por quê? Porque quando a gente fizer o vídeo De outra cidade Que é uma cidade Talvez que você queira saber mais Você já vai ser notificado Então faz isso Que o YouTube vai mostrar pra você Com muito mais rapidez Muito mais facilidade E deixar o comentário também Você falou de curiosidade Eu tenho uma Diga Aqui em Santo Antônio de Jesus Tem um dos melhores São João São João São João? E aí? Burra São João São João Não sei Tanto faz Um dos melhores São João Pronto Da Bahia Professores de português Corrigem se estiver errado Então é Santo Antônio de Jesus E Cruz das Almas Fica disputando Mas Cruz Deu uma caída E Santo Antônio de Jesus Disparou no São João É Santo Antônio de Jesus Cruz das Almas Amargosa E Amargosa É quem fica disputando Então quem não é dessas Nem entra na briga Que já perdeu E aqui grandes bandas Não teve esses anos Por conta da Da pandemia Mas Quem sabe esse ano Ai Jesus Vamos lá Seguindo aqui na avenida principal De Santo Antônio de Jesus Como falei Tem esses canteirozinhos Bem legais Aqui já é o outro lado É Que a gente Veio né A gente desceu Agora tá subindo Em direção ao shopping Itaguari Pra passar pelo cemitério Isso Vamos passar na pós-cemitério Não vou entrar Não ainda né Um dia que sabe Um dia Espero que demore bastante É Por mim não chegava nunca Mas Vai chegar Vai chegar Fazer igual nosso neto Eu quero viver pra sempre É viver pra sempre É Michael Jackson Viver pra sempre Não tô botando musiquinha mais Porque direito autoral O Youtube Me enche a paciência Dizendo direito autoral Mesmo Quando O dono da música libera E você já sabe né O dono da música liberou Mas o Youtube Não liberou Então Não adianta Você não pode botar musiquinha Por isso eu não tô botando Mais musiquinha nenhuma Fica aí Com o som da voz de Manu E com a minha voz Ou então Aqui ó A Santa Casa de Misericórdia Aqui é a emergência né É O outro lado do shopping Tá aí a sua Esquerda O solzão tá hoje Parecendo um Refletor na testa da gente aqui Ainda não vi Não vi nenhum buraco Não Não achei buraco Tá aí né Não achamos buraco Em Santo Antônio de Jesus ainda Aqui um Achou um Mas aqui é um bueiro É Não pode Faz parte Aqui o cemitério é aqui gente Viu Você viu onde tava o shopping né Do lado O shopping Agora aqui tá o cemitério Olha que legal Do lado Do lado aí a pessoa morreu Pronto Já vem aqui Descansar em paz A entrada do cemitério E bem arrumadinho né É Cemitério municipal Fazer o contorno aqui Tem uma pracinha ali Com um botecozinho Pra você tomar seu último goró Sempre tem né Sempre tem Todo cemitério tem Tá limpinho aí Não vou entrar não Não agora Bem arrumadinho Calçado Não sei lá dentro Ah não sei Nem quero saber Deixa lá Vamos lá É rapaz Santo Antônio de Jesus A cidade sem buraco Incrível né Dá pra ir na feira Não dá Dá sim Vamos sair aqui Desse roteiro Que você já viu Porque se eu seguir aqui Vou entrar na BR-101 Ali no final Tem as plaquinhas ali ó Pra esquerda Vai pra Amargosa Gandu Ubaitaba Ilhéus Pra direita Pra Cruz das Almas Cachoeira Feira de Santana Salvador Como eu não vou pra nenhum desse Eu vou entrar pro lado de cá Eu só vou fazer o contorno mesmo E seguir aqui a contramão Não né Não Porém vai entrar pelos mesmos lugares Onde a gente já passou Isso A gente vai parar aqui Já pula pro outro Vamos lá E hoje como já falamos Viemos a Santo Antônio de Jesus A cidade que diz que tem um comércio mais barato da Bahia Já rodamos por alguns minutos pela cidade E uma coisa nos chamou a atenção A cidade continua bastante organizada Com praças limpas, bonitas, arborizadas e pintadinhas Limpinhas E o mais incrível Manu Não tem buraco Não encontramos buracos ainda em Santo Antônio de Jesus Não sei quem é o prefeito de Santo Antônio de Jesus Mas já gostei dele E o Pense Aí Por Aí Vai fazer esse roteiro em diversas cidades do Brasil Mande seu comentário Diga aí qual cidade você quer ver Onde você mora Qual é a história que você tem pra compartilhar por aqui Que a gente vai na sua cidade E faz esse roteiro Mas não esqueça de dizer também As coisas legais que tem por lá Agora nós vamos Vamos seguir aqui Estamos no centro de Santo Antônio de novo Vamos seguir para a Feira Livre Dar uma volta na Feira Livre Feira Livre faz parte do centro, né? É centrão, né? Então Pois é As lojas É uma cidade do interior, gente Uma cidade do interior assim Que tem cara de capital, sabe? Ruas asfaltadas Ruas largas em sua maioria Comércio bastante movimentado Um comércio de grandes empresas tem por aqui E, claro, o que é que não falta na capital? Engarrafamento Isso aqui tem também Vamos lá Vamos ver a Feira Vamos ver a Feira Livre de Santo Antônio de Azuis Dá uma volta só, né? É pra cá, né? É Não desce, não Não Tem pracinha lá embaixo Tem um lugar assim que dá a impressão que é contramão Mas não Mas não é não Ah, não é não Olha o nome da veterinária Arca de Noé Isso aí Legal Veterinária Arca de Noé Os bichos estão tudo ameaçados Leva pra Arca de Noé Tá sofrendo alguma coisa Arca de Noé Que salva todo mundo, né? Salva todo mundo Mas então Se eu ficar doente eu posso ir lá Porque na Arca de Noé tinha Ah, e tinha humano lá? Tinha, claro que tinha Não é Pois é Feira Livre de Santo Antônio de Jesus Engarrafado pra variar Não dá pra ver muita coisa aí Mas tem um caminhão ali Não é dia de feira normalmente, tá? Não é aquele dia de sexta-feira que o bicho pega mesmo Enche de fruta, de tudo Mas um pouco mais à frente dá pra mostrar melhor ali os boxes Da feira livre E tamo parado aqui já uns 10 minutos Engasgado Você que tá assistindo o vídeo O tempo passa mais rápido pra você Porque a gente para o vídeo Obviamente não vai deixar você vendo engarrafamento Que já é chato A gente tá no engarrafamento Piorou assistir, né? Então daqui a pouco a gente resolve Mas espero que já vai parar A passar Mas assim Feira livre é feira livre, né? Engarrafamento tá tudo paradinho aqui Ninguém vai pra frente nem pra trás Depois de esperar por alguns minutos parados no trânsito Seguimos na feira livre de Santo Antônio de Jesus Só dando uma volta no entorno, tá? A gente não tá entrando na feira livre, não E como não é de manhã As barracas estão fechadas, né? Só mostrando pra você como é que tá a feira livre Vamos tirar um outro dia pra vir aqui Pra passar nas barracas Mostrar as frutas Tem uma feira guaia ali, ó É dia de quarta-feira A gente que é pobre Quando vem umas barraquinhas de Feraguai A gente já fica doido Ah, é pra Feraguai Vou lá comprar alguma coisa Acho que é dia de quarta-feira É o que? A feira aqui é dia de quarta, é? É uma feira, é Que vende roupa, inclusive Ah, a feira lá que vende roupa É Dia de quarta, tá vendo? Eu sabia, ela sabe disso aí Essas coisas, ela sabe É, sempre que eu já vi gente vindo pra cá Não veio porque não tinha dinheiro, né? Quebrada Ah, eu nunca tive, é verdade Ah, pois E aqui o que? Ah, pensei que era a faculdade das carnes Eu ia dizer, nem entendi Não Não, é sacolão das carnes Mas vem produto de beleza também Enfim, né? Vamos lá, seguimos Feira também A feira de... A feira A feira de Santo Antônio também É um lugar muito grande E muito movimentado Como disse, parece capital A cidade do interior que parece capital Maior que ela aqui Tem feira de Santana, né? É uma cidade que vive do comércio Aí você pode comparar com Itabuna, por exemplo São cidades que vivem Da indústria Das empresas Do serviço Não tem negócio de turismo aqui Diferente das cidades lá da região Do litoral, ali da beira da praia Que vive do turismo Santo Antônio de Jesus, por exemplo Ele vive do comércio É o negócio dele aqui É o comércio Indústria e comércio, né? É o que tem muito aqui em Santo Antônio de Jesus Aqui ainda é em torno da feira livre Vamos lá Não sei nome de rua Toda hora tem gente com comentário Ah, qual o nome dessa rua Não faço ideia, irmão Sei lá É tanta rua Como é que eu sou? Eu sou o Google Maps? Eu não sou Segue pra que lado aqui, moleque? Ali vai sair na praça Ah, então vou por cá Pronto Saí da feira livre Vou andando aqui Não sei pra onde Mas tô seguindo É contramão aqui? Acho que não Se for, já foi Alguém me para e sai no vídeo Acho que não Porque é ponto de ônibus Isso, isso aí É mulher inteligente, rapaz Ponto de ônibus não é contramão Né? Não tá certo A gente pode ir se for só Só ônibus que pode parar Mas enfim É, não sei Já passou Vamos lá Seguindo aqui Santo Antônio de Jesus É uma cidade Que tem realmente Um comércio bem amplo Que já é fora do Já é o centro, né? Já O entorno do centro De Santo Antônio de Jesus Que é só comércio Você não vê casa Não tem ninguém morando aí Só comércio Comércio, comércio Comércio Pra onde você anda É comércio É loja de tudo Que você imaginar Eu quero Como é o nome daquilo lá? Ah, tem uma entradazinha aqui Vou seguir pra lá Pra mostrar De Santo Antônio de Jesus Gente A entrada de cá Acho que passou já Não foi? Não, já passou Gente, seguinte Santo Antônio de Jesus Muita gente vai dizer assim Ah, passa Tal lugar Você não passou Santo Antônio de Jesus É uma cidade grande E A ideia do vídeo de hoje Foi mostrar o centro Em torno do centro E um pouco da Feira Livre Imaginei que hoje A gente teria Produtos sendo comercializados Mas não está Tem pouca coisa lá Eu acredito que é do horário Isso Então é uma cidade Que Ela cresceu bastante É muito comércio E o objetivo desse vídeo Hoje foi o centro Depois A gente vai fazer outros vídeos Mostrando Outros bairros aqui Escolher um bairro E vamos lá pra esse bairro Ponto Tá Mas hoje não dá pra gente fazer O centro E os bairros de Santo Antônio de Jesus Aqui tem A rua de médicos aqui Laboratórios Clínicas Essa rua aqui A farmácia Enfim Tem aí o laboratório Fernando Queiroz Esse prédio grandão Bonitão Cresceu muito Ele é daqui de Santo Antônio A empresa? Acredito que sim Tem o laboratório Todinho aqui A central Pois é Tem muita clínica Aqui nessa rua Muita Laboratório também E saindo aqui A gente vai Pro centro De novo Então Vamos encerrar o vídeo Ali na frente No estacionamento Desse negócio E eu continuo Sem saber Quem é o nome do prefeito Deixe aqui nos comentários O nome do prefeito E o partido dele Pra poder Dar um salve Para o prefeito De Santo Antônio de Jesus Que a gente andou Pelo centro De Santo Antônio de Jesus Não encontrou Nenhum buraco Encontrou as ruas Bastante Organizadas Apesar de algumas falhas Naturalmente Como toda cidade tem Mas tem mais acertos Do que erros E isso é muito bom Saímos lá Continuamos no centro Tem essa pracinha aqui Próxima ao centro Gente Preciso aprender O nome das praças Pelo amor de Deus Não sei o nome dessa praça Fica aqui Tem um doce Doce Preço Prime Quem mais aqui Atrás das lojas americanas Como é o nome dessa praça Pelo amor de Deus O cara parou aí Foi É sério isso Produção Nenhum tratou Atrás dele Tratou Podia Dar uma cutucada Quem sabe Ele saia Com uma cutucada Aqui do lado Está a Câmara de Vereadores É uma das câmaras Mais bonitas Aqui do interior A fachada Toda de vidro espelhado Parede de mármore Os caras Não economizaram Na fachada Imagino Que o trabalho Também seja bom Espero que seja Dar uma volta aqui Que a gente não passou Por aqui Uma loja famosíssima A famosa Comercial São Luís Eu não sei porquê Toda vez que eu penso Em uma loja Com o nome Comercial São Luís Eu penso em Doce Em chocolate Em biscoito Eu sei lá Essa São Luís aí Não vende chocolate Não vende doce Não vende biscoito Só vende Tem ovo de páscoa ali É Mas não é o negócio dela Ela vende outras coisas Mas eu não sei Por que raios Quando fala isso Quando eu vejo a marca Eu penso em Doce Em chocolate Não sei Sei lá Chocolate São Luís Biscoito São Luís Sei lá Não faço ideia Eu acho que tem Algum biscoito Sei lá Enfim Então é isso Vamos finalizando por aqui O vídeo do Pense aí por aí Hoje foi Santo Antônio de Jesus Que visitamos Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like Deixar seu comentário Sua crítica Sua sugestão Manu Muito obrigado Mais uma vez Por ser minha parceira Minha companheira De viagem Aqui no Pense aí por aí Mostrando hoje O centrão De Santo Antônio de Jesus Manu Eu que agradeço E mais uma vez Gente, compartilhe Esse vídeo Se você gostou Se não gostou Deixe aí sua crítica Por que foi que você não gostou Nos desculpa A gente não sabe O nome das ruas Como eu falei Que eu ia trazer o GPS Mas só que o celular Que tem a internet Está sendo usado Sendo usado Então não dá Para colocar O nome das ruas agora Mas a gente vai melhorar Não se preocupe não Nós é pobre ainda Então não tem Tanto equipamento não Grava tudo com o celular Pode dar um celular Um iPhone Não tem problema não É Dou equipamento aí A gente aceita Qualquer coisa Viu Valeu gente Obrigado A gente vai terminar aqui Passando de novo Pela praça Que você já viu duas vezes Padre Mateus Praça Padre Mateus Pronto É a praça Que a gente está finalizando Aqui em torno dela Santo Antônio de Jesus É uma cidade É uma cidade importantíssima Aqui pra nossa região Pra todos os aspectos A galera aqui De Santo Antônio de Jesus Também alimenta O turismo Na região de Guaibim Valença É uma cidade Que é bastante agradecida A Santo Antônio de Jesus Também Porque o público De Santo Antônio de Jesus Vai pra Praia do Guaibim E pro litoral Morro de São Paulo Pra Praia do Tiaré Aproveitar Um final de semana Já que eles não tem praia Então sim Eles não tem praia A gente não tem comércio Tão grande Então a gente vem comprar aqui E eles vão se divertir lá Tá tudo certo Valeu gente Obrigado Tchau Um abraço Se inscreva no canal Deixe seu comentário E fique na paz Até mais Tchau Tchau